Hoje é dia dos pais, João Aldalho, 77 anos, leito 11 O cabelo encravou, tem que botar até touca aqui no hospital O meu paizinho querido, o meu paizinho amado Porque aqui nesse mar, quem tem seu pai, quem não tem seu pai Hoje é carne de boi, que eu tô dele em carne de frango no hospital Carne de boi aí O meu paizinho querido, o meu paizinho amado Porque aqui nesse mundo, quem tem seu pai, quem não tem seu pai, não tem nada Alguém, compartilhamento uso de celular